Aplausos 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 Boa noite, sejam bem-vindos a esta celebração da da Real Companhia mas fundamentalmente deste nosso querido amigo Fernando Pereira, mais conhecido pelo Avento Vinho Aplausos 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 Obrigado. As ruas da minha cidade, abriram os olhos e canto, para te ver passar. As pedras calaram o espaço, e as casas abriram janela, só para te ouvir cantar. Porque há muito tempo, não vires a outro lugar, ninguém sabia o céu, onde procurar. E agora acorda aqui. Na próxima vez, não vá, sem deixar-nos de ir ao direção. Não esqueça-te, leva-me um livro do coração. Não esqueça-te, leva-me um livro do coração. Não esqueça-te, leva-me um livro do coração. Ou se a vida tivesse medo, e eras tu que levava, refugiado em ti. Cada verão de passar, sentíamos de chegar. Como era possível que o sol, se atravessasse a brilhar. Na próxima vez, não vá, sem deixar-nos de ir ao direção. Não esqueça-te, leva-me um livro do coração. Não esqueça-te, leva-me um livro do coração. Não esqueça-te, leva-me um livro do coração. e quando duties de TV. 1915 17 18 25 15 20 25 que te possa destruir Sem deixar-lhes que não era tanto Não me esqueças que leva contigo no coração Que eu vejo o tempo chorar Oh, meu Deus, meu coração Sem deixar-lhes que não morre Sem deixar-lhes que não era tanto Se eu vejo os que eu vejo Se eu vejo os que eu vejo Leve-nos de coração E um banho pendurado Ao peito do teu coração 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 Forro sem mais ninguém Que me deu para arrancar Sem destino Forro sem graça Nem pensando na desgraça Que entrei pelo calor Para todos Sem perdura Sem perdura Que a vida já não foi dolor Não sabe quem nem sabe Nem a entrada não gostar Às boas e boas erra Nem sempre mesmo Se me for Não para ti o que a paz E o que a paz E o que a paz Sempre fica pela frente Não me deixa voar Sem paredes É que a corda na janela Não me busca levar Talvez Talvez O mundo me encontrou Assim Talvez me encontrou Que agora o amor A cada uma Faz com a gente Curiosa Sempre estou com mim Pensando Onde isto Me vai levar E a papo é uma luta A deverumorar para voltar a deparar só que à frente o bailar do outro vai me arrastando para o bote e com o ar da cara vou sentir desafios que nunca lhe ia sentir talvez um dia que foi assim talvez um dia que foi isso A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL